Fala, fi! Fala, mano, só passei no canal do Fest aqui pra avisar que amanhã eu vou estar no Coffee Cash às 6 da tarde, numa segunda-feira. Então, se você quiser ver, o link deve estar na descrição aí embaixo, BZ Fest. E é isso, mano. Vejo você lá. É nóis.